Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora pra mais um vídeo. Gente, hoje é sábado, dia 13 de novembro, estou aqui exausta, cansada, mas muito feliz e muito grata a Deus por tudo, por ter conseguido fazer tudo isso que eu consegui fazer. Vim mostrar pra vocês, vocês já viram aí no título, as coisinhas que eu vou levar pro bazar amanhã, dia 14, que vai ser lá na Anhanguera. E eu fui convidada pra esse bazar e fiquei muito feliz, estou indo, estou levando minhas coisinhas lá pra mostrar, pra expor lá e espero fazer muitas vendas. Eu já participei de alguns bazares antes da pandemia, inclusive o que eu participei em 2019 eu não vendi nada, mas eu gosto dessa coisa assim de correria, de ir pra esses lugares e mostrar meu trabalho, porque às vezes a gente não vende ali na hora, mas depois sempre alguém procura tal, né, alguma coisa, então eu vou e vou feliz, né, e já entreguei nas mãos de Deus e vai dar tudo certo, né. Espero vender pelo menos um pouquinho, né, do que eu fiz, trabalhei bastante, gente, essa semana, mas estou muito feliz. Estou com o narizinho vermelho assim, porque está frio aqui, viu, gente, está frio, eu estou com frio, né, na verdade, mas não está muito não. E é isso, bora lá, espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês comprariam. Aqui, ó, meu atendê vai ficar, ó, uma bagunça pra segunda-feira, né, porque amanhã eu vou sair daqui 9 horas, então não chego cedo. Tô terminando ainda de bordar aqui, ó, uma encomenda da minha irmã, né, que ela precisa pra segunda, então eu tô adiantando aqui pra ela, porque amanhã não vou conseguir, né, mas eu já tô terminando já. Então, então bora lá pra mostrar pra vocês, deixem aí nos comentários o que que vocês comprariam, o que que vocês gostam dessas coisas, o que que vocês acharam mais bonito, tá bom? E vamos lá. Ó, vou começar por aqui, porque lá na cama que eu coloquei ali não deu, não coube essas coisas, né, inclusive, assim, eu ainda vou ver se eu vou levar tudo que eu fiz, porque tem muita coisa, eu pensei que tinha pouca coisa, mas tem muita coisa. Aqui, ó, eu fiz alguns turbantes, né, tem 3, 4, 5, ai, tá faltando a toquinha, mas daí eu devo ter deixado lá, depois eu mostro pra vocês. Fiz scrunchie também, esses lacinhos aqui, ó, que tá super na moda, tá todo mundo usando, né, tá assim, tá amassadinho, mas eu vou ajeitar ele pra pôr nos saquinhos, que eu vou deixar tudo no saquinho, porque é mais fácil, né, e também quando as pessoas pegarem, só dá uma espirradinha de álcool, né, aí tem bolsinhas aqui também, ó, e aqui foi isso. Ó, gente, agora aqui, olha só o tanto de coisa! Muita coisa, né, gente? Olha só! Não sei onde eu deixei a toquinha, ah, a toquinha tá aqui, ó. É essa a toquinha que eu falei pra vocês. Vou deixar uma foto aí nos comentários. Essa eu fiz, né, pra... Que vai ser por encomenda mesmo, né? E aqui, ó, ficaram, né, os panos de prato, ó, tem paninho sem ser de Natal, né, tem várias estampas, vários, vários, vários. Aqui ficaram os de Natal, eu ainda tenho mais um pouco ali separado, é, não sei se eu vou levar, acho que eu vou levar só esses aqui mesmo, porque tem bastante, né, aí aqui ficaram os kitzinhos, ó, de cozinha, só fiz esses dois sem ser de Natal, só consegui fazer esses dois. Ali tem duas semaninhas, a de cacto e a da Tupperware. Aqui ficaram, ó, paninhos. Todos esses paninhos, eles estão dobrados assim, mas eles estão assim, ó, né, com barrinha de tecido e tal. É porque eu achei mais fácil pra embalar eles, né, porque as pessoas ficam pegando. Pode ser que lá eu deixe mais alguns abertos, né, pra o pessoal ver. E aí aqui, ó, gente que ama coxinha, que delícia, né? Fui atrás da felicidade, voltei com brigadeiro. Deus nos protege e proporciona o que é melhor para nossas vidas. Esse daqui, amiga, como você é um verdadeiro prestígio. Aí aqui tem árvore de Natal, ó, fé, paz, amor, sonho, sorrisos, amizade e esperança. Esse paninho eu acho lindo. Aí aqui tem planta e sementes de ternura e faça colheita de amor. Esse daqui de 2022, né, paz, amor, saúde, fé. Tem ali de árvore de Natal de pinguins, tem essa árvore de Natal. Esse daqui tá lindo também, olha. Tem foto também deles. Depois eu posso postar pra vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fé, paz, amor. Esse daqui é igual, né? Aí aqui também tem esse outro tipo de árvore. Tá escrito fé, paz, amor, perdão, união, alegria, amizade, saúde, realizações, luz, confraternização e Jesus. Aí tem esse paninho aqui de cozinha. Cozinhar é a forma afetiva de reunir a família. Regras da casa. Mamãe manda aqui. Aí aqui, ó, tenho bolsinhas aqui também, tem toalhinhas. Ali tem mais bolsinhas. Ali também tem uma bolsa. Ali tem jogo de toalha. Eu fiz esse jogo de toalha de rosas, ó, que lindo. E fiz esse daqui de girassol também, gente. Que lindo. Eu apaixonei nesse jogo de toalha. E aí aqui são as toalhinhas, né, de personagens, tudo. Esses daqui não sei se vai sair porque geralmente as pessoas querem com nome, né? Mas de repente a pessoa fala, ah, eu quero uma dessa e depois a gente manda pelo correio. A gente vê o que que faz, né? Ops. A gente vê o que que faz, né? Então eu tô levando, né? Aí aqui, ó, ficaram kitzinhos de fraldas também. Esse daqui também eu tô levando, assim, mais como amostra mesmo, né? Porque geralmente as pessoas querem bordar tudo. E... Mas fica a critério das pessoas, né? Aqui também, ó, tem bolsinhas, ó. Eu fiz essa daqui grande. Só consegui fazer essas três, né? Essas três e as duas que estavam lá na tábua de passar. E... São essas as coisas, ó, que eu consegui fazer pro bazar. Tô tão orgulhosa de mim. Tão orgulhosa, mas eu estou cansada, viu? Essa semana foi bem cansativa. Mas eu consegui fazer o que eu queria. Não... Nem tudo, né? Mas tô feliz. Muito feliz, gente. O que que vocês mais gostaram? O que que vocês comprariam? Deixem aí nos comentários, tá bom? É isso, olha, gente. Ai, eu fico tão orgulhosa do meu trabalho. E tem bastante pessoas novas chegando aqui no canal que estão me elogiando bastante. Gente, tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu vou... Amanhã eu vou gravar tudo pra vocês também. Eu indo pro bazar, tá bom? E vou tentar gravar lá também. Tudo que eu puder. Vou agora descansar. Que agora são quase nove horas da noite. E vou descansar pra amanhã, né? E com todo vapor. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.